Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vou trazer pra vocês aqui as novidades que a gente tem até o momento de Throwning Liberty. Antes de começar o vídeo, é claro, se puderem deixar um gostei, eu agradeço, ajuda demais aqui no canal. A gente tem parceria com o NoPing e Portal dos Créditos, quem quiser comprar a Ncoin no Lineage um pouquinho mais barato, usar o meu cupom RAFAPEBRAGA, tem um link na descrição. Isso tudo dito, bora pro vídeo. Galera, eu já fiz uns shorts aqui no canal, mostrando o gameplay de 15 segundos que a NcSoft liberou, sem botão de auto-hunt e sem movimentação automática. Ficou top demais esse novo sistema de combate que eles estão trabalhando. E pra começar o vídeo, eu já vou assistir com vocês aqui esse vídeo. Tá aqui ó, tá no site oficial da Coreia. Eu vou até entrar aqui no YouTube deles, que é melhor pra gente assistir, deixar a tela inteira, né? Ó, vamos lá. Pena que só são 15 segundos, galera. Mas lembrou demais Black Desert. Não sei se eles tiveram influência pra poder criar esse gameplay, mas lembrou demais, tá? Ó, totalmente fluido, né? Vocês podem ver que o personagem dá um rush em cima dos mobs, não tem target. A gente não tá vendo aqui a barra de skills, mas eles já falaram que tão mudando tudo. Inclusive, acrescentando skills novas nesse novo combate, cara. Então, tá aí galera, vídeozinho de 15 segundos, né? Muito pouquinha coisa, mas eles liberaram aqui. Já deixou todo mundo muito mais animado em relação ao lançamento de Tron & Liberty, né? Agora, galera, eu queria ler com vocês uns pedacinhos da carta do produtor, né? Parte 1 que eles liberaram aqui no site da Coreia, tá? Já tem um tempo, foi dia 12 de setembro. E comentar com vocês aqui um pouquinho sobre o que eles estão mudando, né? Aqui essa parte, basicamente, eles fizeram os beta-tests, testaram o game, não seguiram, né, o feedback da galera na época, só que eles viram que foi uma coisa errada. Então, eles estão refazendo, repensando e seguindo o feedback do pessoal que testou o jogo. Sendo assim, o que eles mudaram? Então, eu queria destacar com vocês aqui, ó, o seguinte. Sistema geral de combate foi alterado para permitir ataques em movimento. Ponto. Tá? Então, não tem mais jeito, não tem mais volta. O gameplay tá sendo mudado e eles vão trazer mais conteúdo, provavelmente, aí, até o final de 2023, tá? Os conflitos entre personagens foram eliminados em todas as áreas, exceto nas áreas de conflito. O efeito inercial aplicado ao mudar de direção foi minimizado por aumentar a capacidade de resposta da operação, né? Quando a gente clica ali, dá aquela demoradinha pra andar, tiraram isso aqui. Aqui, ó, além de habilidade de mira, muitos novos tipos de habilidades foram adicionados, como especificar uma direção ou atingir um ponto específico de acordo com o ambiente. Aumentamos o número de competências fornecidas inicialmente e alteramos rapidamente a velocidade de aprendizagem de novas competências, tá? E aqui, galera, ó, em relação ao sistema de estatísticas, né? Estates no jogo, né? Onde certos status afetavam apenas o poder de ataque de certas armas foi completamente reformulado. Eles tão mudando tudo. Tão fazendo um jogo novo. Acho que só tá ficando o mapa, cara. O mapa é o mesmo. Agora, e os personagens? Agora, o gameplay tão mudando completamente. Ó, aí tem os nomes aqui. Espírito de luta, habilidade, sabedoria, int, né? Isso aqui é int. Afetam o poder de ataque de todas as armas e os efeitos de habilidades adicionais além do poder de ataque foram expandidos. Habilidades passivas de armas, que só eram eficazes ao usar certas armas, foram ajustadas para ter um efeito uniforme em todas as armas. Reduzimos a carga de operação de vários equipamentos, aumentando o número de fontes para fabricar os primeiros equipamentos e obter materiais de reforços. Aí vem o vídeo, eles mudando completamente o combate e aqui confirmando que a caça automática, ou seja, o AutoHunt, AstroPlay, AstroHunt, seja lá o nome que eles derem a esse sistema automático de UPI, não vai ter mais. Então tá aqui, ó. Caça automática e movimento automático foram completamente removidos do jogo. E aí eles explicam que estão tendo que mudar muita coisa, tá? Muita coisa. Por quê? Porque isso aqui muda a essência do jogo. Eles pensaram num jeito e agora estão refazendo por causa dos feedbacks, né? Que a gente teve bem negativo do jogo. Então eles estão mudando tudo, galera. Graças a Deus eles estão mudando. Então, ó. A proporção de caça na secção de crescimento foi seguramente reduzida. As recompensas de experiências para códice de aventura, códice de exploração e eventos regionais aumentaram significativamente. Vários elementos de missão, além de caça, estão sendo adicionados ao códice de exploração e às missões de resistência. Estamos preparando uma série de masmorras de instâncias de jogo em grupo que exigem a eliminação de chefes. Então eles estão mudando bastante, principalmente a XP de mobs, entendeu? Imagina um jogo onde foi pensado para estar rodando 24 horas no PC, no celular, no autoplay. Então é um sistema totalmente diferente agora. Então eles estão tendo que repensar. Porque como não vai ter mais autoplay, não vai ter mais auto-hunting, eles têm que mudar toda a lógica do jogo, toda a programação, inclusive, né? Então isso vai demorar um pouquinho, imagino eu, tá? Tanto é que eles estão fazendo um teste confidencial, galera. Aqui, ó, até 3 de outubro. Tá bom? Já começou dia 19 de setembro, já tem tempo isso. E eles estão realizando esse teste aí, ó. Até 3 de outubro. Pode ser que até estendam esse teste, hein? Porque não falaram nada ainda, pelo menos no site aqui da Amazon, né? Que é o PTBR que a gente está usando, tá? Então, galera, o que a gente pode esperar é muita mudança em relação ao Throne of Liberty e também muito hype. Porque agora sim a gente está vendo um jogo aí de 2023, né? Um gameplay muito mais fluido, um gameplay não travado, né? Tudo bem que eles utilizaram o Lineage como base, né? Mas o Lineage Eternal, que foi o primeiro Lineage que eles começaram a fazer o que nasceu no Throne of Liberty, né? O Lineage Eternal, não era assim, né? Que começou aquele isométrico, aquele monte de skill, aquele mouse que você usava o mouse, clicava com o mouse e girava assim, criava uma coluna de fogo, uma coluna de gelo. Então tinha muita coisa que simplesmente eles largaram, né? E criaram praticamente um novo jogo. O Throne of Liberty parecia mais um Lineage 2M melhorado, tá? Então o que eles fizeram? Estão refazendo tudo, tá? Isso aí a gente tem que tirar o chapéu pra MC Soft, pra Amazon Games também, porque eles estão ouvindo a comunidade de MMO, estão ouvindo os testers e estão fazendo teste pra caramba. Teste confidencial, teste dali, beta teste, beta fechado, estão fazendo. Então galera, acho que agora a gente pode esperar esse jogo com mais assim... com mais firmeza, né? Sem aquela dúvida de que... Putz, será que vai ser aquele mesmo gameplay e tal, não sei o que? Acho que agora sim a gente pode esperar algo bem legal, galera. Então, tô bem animado, fiquei bem animado. Demorei pra fazer esse vídeo aqui, né? Vocês perceberam que eu dei uma sumidinha no canal aí, vou tentar voltar. Mas... Cara, não podia deixar de fazer um vídeo aqui de Throne of Liberty. E galera, acho que é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder é deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. A gente tá com uma parceria com o Noping, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Tem um link na descrição, só clicar lá. Vocês ganham 7 dias gratuitos. A gente também tá com parceria com o Portal dos Créditos. Se você joga lá em Nied2, no oficial, você pode comprar Ncoins um pouquinho mais em conta. Em real, né? Não só precisa comprar em dólar. E você usa o meu cupom Rafa Pebraga. Tem um link também na descrição. Vocês me ajudam, ajudam o canal também. Galera, não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook. Tamo junto. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.